Olá, eu sou Gustavo Martinelli e hoje temos a vertente do Metalcore, que se tornou popular a partir dos anos 2000. Mas antes, já aproveite e faça sua inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar toda semana a história de uma vertente do rock. O Metalcore é uma vertente que combina elementos do hardcore punk com o heavy metal. Foi desenvolvida na metade da década de 1990 nos Estados Unidos. O Metalcore é conhecido pelo seu uso de breakdowns, que são passagens lentas e intensas. Conta com riffs de guitarras pesados e rápidos, e frequentemente são utilizados tons de pedal percursivo e bateria dupla. E os vocais mais utilizados são os vocais gritados e os vocais guturais, e muitas das vezes são intercalados com os vocais melódicos, que são cantados de forma harmoniosa. A vertente teve como pioneiros grupos de hardcore punk e crossover trash na década de 1980, como Chromags, Agnostic Front, Suicide Authentance e Killing Time. O Metalcore é uma vertente que combina elementos do rock. O metalcore começou a ganhar forma na metade da década de 1990, com grupos de hardcore que eram muito influenciados pelo metal, como Integrete, Mihader e Visual of Disorder. Legendas por Quintena Coelho Na sequência da década, mais grupos que ajudaram a desenvolver o metalcore foram Hatebreed, Shay Hulud e The Lingers Cape Plane. No início dos anos 2000, a vertente começou a se tornar popular com grupos como a Vegzebifold, Blind Troge, Kisswish Engage e a Nerf. Cor Dafür Música 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 Na sequência, mais grupos que contribuíram com o aumento da popularidade do metalcore foram Bullet For My Valentine, Shadows Fall, Trivion e Atreo. Na sequência, mais surpreendi as pessoas do metalcore foram Se inscreva no canal. No final da década de 2000, mais destaques foram Norma Jean, Seasons After, Underwolf e The Devil Wears Prada. Se inscreva no canal. No início da década de 2010, o metalcore continuou em alta e mais grupos que se destacaram na vertente foram A Day To Remember, All That Remains, S A Lay Dying, Bring Me The Horizon, Ask Alexander e Feeling In Reversed. All I want is a place to call my own, and in the hearts of everyone who feels alone, you know to keep your own time. Show me the way, the way, the way, the way you see, cause my heart is broken, if I escape. I can't remember the day that you told me, I won't be there or I'm not that strong. I've never been so torn up in all of my life. I should've seen this kill. We're coming for a bus now. You don't make a sound. Time's just down. The way it did before. It's like a slave. Oh, this is the end of everything that I've known. No way I'm knowing if I'll ever be home. I don't ever wanna be... E mais recentemente, mais grupos que conseguiram se destacar na vertente foram Bertuff, Ice Nine Kills, Of Mace and The Man e I Prevail. This is for the kids with the feet that let's out. We're trying to shut them up using their face. I keep living loud and proud. Crawling from hell, falling from grace. And there is nothing left to take. When nothing ever feels the same, just like every other time before. Burn it all down, burn it all down, I don't give a fuck. Burn it all down, burn it to the ground. It's a flame. No Brasil, o mental core foi representado por grupos como Glória, Alessa, Project 4-6, Tracy e Honra. Não consigo esperar você. Eu vou brincar ou para te esquecer. De todos, mano. Não mais te der para te consolar. Porque eu vou brincar. No milagre irá virar a hora irá até você. No céu, segue, segue, segue luz. Segue o caminho. Quanto é do que quer. Eu vou linkar comigo. Essa foi a vertente do Metalcore E se você gostou, já deixa sua curtida Deixa seu comentário Compartilhe o vídeo com os amigos E faça inscrição no canal para acompanhar toda semana A história de uma vertente do Rock E conhecer os principais representantes Tanto no Brasil, quanto ao redor do mundo Então, nos vemos na próxima semana Até mais!